Olá pessoal, meu nome é Eduardo Souza, sou professor do curso de medicina veterinária do IFAM, Campos Pornal Zona Leste, e hoje eu estarei falando para vocês um pouco sobre doenças autoimunes de animais. Esse conteúdo faz parte da disciplina imunologia veterinária. E o nosso plano de aula consiste em discorrer sobre o processo de etiopatogênese de doenças autoimunes e descrever as principais doenças autoimunes dos animais. Iniciaremos a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre o conceito das doenças autoimunes. Então, segundo o TISA, essas doenças autoimunes resultam de uma perda de tolerância a um pequeno número de autoindígenas. Então, o que são esses autoantígenos? Todos os tecidos do organismo têm autoantígenos. Esses autoantígenos são apresentados rotineiramente às células imunológicas e são ignorados pelos linfócitos quando a autotolerância está ativa. E aí, quando ocorre essa quebra dessa autotolerância, esses autoantígenos vão ser reconhecidos como estranhos e vão desencadear uma resposta autoimune. Ou seja, a doença autoimune vai se caracterizar por essa falha do sistema imunológico que vai resultar em respostas imunes contra as próprias células e tecidos do corpo. Então, é como se o próprio organismo entendesse que esses antígenos do organismo sejam maléficos para este. Então, é o próprio corpo, as próprias células imunológicas, destruindo as células normais do nosso organismo. E essas doenças autoimunes não necessariamente vão refletir uma perda significativa do controle do sistema imunológico como um todo. Por hora, por vezes, será pontual ou, dependendo da situação, essas doenças autoimunes, essa apresentação, será de maneira sistêmica. Nesse esquema que o Tisa traz para a gente, na figura 34.1, ele traz aí um pouco da patogenia dessas doenças autoimunes, então, como surge essa autoimunidade. Então, é importante dizer que influências hormonais, ou seja, um mau desempenho do sistema fisiológico, endócrino, pode trazer à tona essa resposta, essa falha nessa resposta normal do organismo. Além disso, há a predisposição genética de algumas espécies, de algumas raças, e até mesmo de alguns indivíduos frente a essa autoimunicidade. Tanto que, em muitos indivíduos, esses animais vão apresentar mais de uma doença autoimune. Então, há uma desregulação, realmente, nesse processo de tolerância. E vocês vão ver na nossa aula que algumas raças vão ser bem predispostas a determinadas doenças autoimunes. Então, nós temos ali uma resposta imunológica normal, onde a gente vai ter esses antígenos previamente ocultos, o neomimetismo molecular. Com isso, a gente pode ter a presença de moléculas intracelulares e reconhecidas como autoantígenos, antígenos recém-sintetizados, ou então reações cruzadas microbianas. E isso tudo vai fazer com que o organismo tenha ali um desequilíbrio nesse processo de identificação. Além disso, nós podemos ter uma resposta imunológica também anormal, onde vai ter ali uma falha nesse processo de regulação. Então, fatores que vão influenciar essa falha nesse controle regulador são as falhas na apoptose celular e infecções virais. As infecções virais, elas são importantes nesse processo de doença autoimune. Às vezes, eu tenho ali uma correlação, tanto durante uma infecção viral quanto pós-infecção viral, e o microquimerismo, que também é um fator importante para a gente. Então, é uma questão ali genética. Então, no quadro do lado, a gente acaba trazendo para vocês e demonstrando que essas doenças autoimunes, elas vão estar distribuídas, como eu falei anteriormente, tanto localmente quanto sistemicamente. e podem ser apresentadas em vários pontos do organismo. Ah, então nós temos aí as doenças do sistema urinário, por exemplo, a nefrite autoimune, doenças circulatórias autoimunes, por exemplo, a anemia hemolítica imunomediata, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, doenças dermatológicas autoimunes, que são extremamente importantes, são as que se tem maior prevalência dentro da medicina veterinária. E aí a gente traz alguns exemplos, o pênfico folhaço, lupus eritematoso, alopecia autoimune, doenças respiratórias autoimunes, também a gente pode encontrar, doenças endócrinas autoimunes, então a gente faz até a correlação aí com a figura 34.1, essa influência é extremamente importante, endócrina, doenças neurológicas autoimunes, doenças, como exemplo aí a polineurite equina e canina, mielopatia degenerativa, a MMM, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é a miopatia mastigatória autoimune, e por último nesse quadro, doenças oftalmológicas autoimunes, que é a síndrome uveo-dermatológica. E é importante a gente trazer para vocês, logo nesse primeiro slide, alguns exemplos, mas que a maioria dessas doenças, ainda há muito a se conhecer delas. Todavia, como a gente tem uma certa prevalência dentro da medição veterinária, a gente já tem ali bastante relatos de casos, bastante informações que a gente pode estar extraindo dentro da medição veterinária. Uma coisa importante em relação a doenças autoimunes, que normalmente, e aí até infelizmente, é a última escolha do diagnóstico de muitas vezes na medição veterinária. Então, normalmente, quando a gente tem uma alteração patológica, a gente vai pensar primeiramente a uma questão bacteriana, ou é uma infecção bacteriana, é uma infecção fúngica, é uma infestação parasitária, protozoário, é uma questão fisiológica, é morfo-fisiológica, é uma questão anatômica, é um trauma. É uma questão endócrina. Então, normalmente, vem todo esse portfólio de diagnóstico antes de se pensar em doença autoimune. Então, é importante que, logo no terceiro período, vocês entendam que as doenças autoimunes, elas não podem ser a última escolha dentro do diagnóstico. Ela tem que ir caminhar paralelamente ao processo de diagnóstico. Então, uma boa semiologia, ou seja, um bom histórico do animal, uma boa anamnese do animal, é extremamente importante para que a gente possa fechar um bom diagnóstico. Então, as doenças autoimunes, realmente, elas vão ter uma menor prevalência, uma menor incidência. quando a gente compara com essas outras do portfólio do clínico médico veterinário, todavia, ela não pode ser totalmente deixada de lado, deixando ali como se fosse a última escolha do animal, a última escolha de diagnóstico do animal. A clínica tem que caminhar paralelo a isto, porque pode ser que essa doença autoimune, ela já tenha ali um caráter crônico, como a maioria delas, e esse processo crônico, essa cronicidade, ela pode estar levando, sim, a processos infecciosos, a desequilíbrio na fisiologia do animal. Então, é importante que a gente entenda esse processo de doença, entenda como que funciona a patogênese e os sinais clínicos da doença autoimune. Aqui a gente não vai falar sobre tratamento, porque a disciplina não é de clínica, mas é importante que vocês entendam como funciona essa patogênese para que na clínica vocês possam aplicar da melhor maneira possível esse conhecimento. A primeira doença que a gente traz para vocês é a alopecia autoimune, ou alopecia, como queira. É uma doença que normalmente o animal vai apresentar uma infiltração linfocítica nos folículos pilosos, e essa infiltração pode ter caráter crônico. Então, é aquele típico animal que tem ali uma alteração dermatológica, tem ali com sinais clínicos prurido, eritema, alopecia, queda de pelo, e vai apresentar como sinais clínicos ali manchas redondas, múltiplas, difusa no organismo animal, que vai ter como característica uma inflamação bastante proeminente no corpo do animal. essa doença pode ter uma origem autoimune, já que a perda de pelo vai se associar com essa infiltração linfocítica nos folículos pilosos. e, como diagnóstico, a gente pode fazer ali um histopatológico para observar essa alteração microscópica, a presença desses linfócitos nesse local. A característica do histórico desses animais normalmente se dá por um animal que tem ali um problema dermatológico crônico. um animal que já passou por vários tratamentos, já foi feito exame de ectoparasito, já foi feito exame de cultura bacteriana, de cultura fúngica, e muitas vezes o animal também vai apresentar esses problemas, também vai apresentar ali uma dermatite bacteriana, uma dermatite fúngica, pode apresentar ectoparasitos também a nível de pele. então essa justamente é secundária a esse processo de alopecia autoimune. Dependendo da situação vai ser até primária também. Então é importante que o clínico entenda o que que é qual é a causa primária dessa alopecia. Se é alopecia autoimune ou se o animal teve ali uma dermatite bacteriana, uma dermatite fúngica e pós tratamento ou durante tratamento ele desenvolveu essa alopecia autoimune. Então há uma cronicidade muito grande nessa doença. E aí eu sei que vocês ainda não viram farmacologia, mas é importante que a gente entenda que, por exemplo, o uso de corticoides durante muito tempo, principalmente animais que foram tratados por várias vezes com doenças dermatológicas ou doenças sistêmicas, pode estar predispondo a presença dessa alopecia autoimune. Então como característica bastante importante para vocês, reiterando aqui, normalmente o animal que foi feito tratamento por várias vezes para dermatite bacteriana fúngica ou parasitária e no final das contas ali nada mais é do que o problema autoimune. Outra doença autoimune dermatológica é o que o TISA chama de doenças bolhosas. Essas doenças bolhosas podem ser divididas em três tipos, que é o pênfigo foliáceo, o pênfigo vulgar e o eritematoso. tem ali como etiopatogênese a presença de anticorpos ou linfócitos que vão ser ativados e dirigidos contra células do próprio organismo. Então a presença de anticorpos e linfócitos destruindo células do próprio organismo. Como sinais clínicos o animal vai apresentar lesões vesículo bolhosas e essas lesões podem ser difusas no organismo ou localmente. Essa doença normalmente vai acometer cães, gatos e equinos e também animais de produção e essas bolhas elas são normalmente bem frágeis e elas vão se rompendo facilmente causando muita dor para o animal principalmente ali na região da face que é uma região que tem ali uma vascularização e uma presença de sinais nervosos bastante proeminentes e quando essas bolhas se rompem elas acabam sendo uma porta de entrada para micro-organismos. Então é aquela relação que a gente sempre fala na imunologia. A partir do momento que eu tenho uma porta de entrada que eu tenho um dano que eu tenho ali uma solução de continuidade esta pode ser a entrada para micro-organismos. E a mesma situação que a gente comentou para a alopecia auto-imune. Então a gente tem que tentar entender ali o que é primário e o que é secundário porque eu posso ter uma infecção bacteriana fúngica parasitária no local e essa pode ser a causa não pode ser a causa primária. Então o histórico clínico desse animal normalmente o animal que já passou por vários tratamentos também e vários exames dermatológicos passando muitas vezes até por vários médicos veterinários. Então se a gente for dividir os três tipos de pênfigo a gente traz aí o pênfigo vulgar que é o que vai apresentar bolhas nas junções mucocutânea no nariz nos lábios nos olhos e no ânus e vocês veem que são pontos bastante dolorosos essas mucosas pênfigo folhaço que é uma doença que é caracterizada que vai se desenvolver na porção superficial da epiderme essa doença vesicular muitas vezes vai estar distribuída em todo o corpo do animal e o pênfigo eritematoso que normalmente as lesões elas vão estar apresentadas na face e na orelha do animal na imagem a gente consegue perceber um cão e esses animais eles apresentam aí lesões difusas como eu comentei e essas lesões e percebam que elas vão causar bastante desconforto para o animal e a cronicidade ela acaba sendo uma característica comum no histórico destes animais a forma a forma de diagnóstico que a gente observa é através do exame histopatológico então nesse exame histopatológico a gente pode fazer tanto por biópsia ou seja tirar o fragmento dessa pele ou desse tecido que está lesionado ou por meio de imprinte imprinte é quando a gente pega uma lâmina e faz e coloca a face dessa lâmina nessa lesão e depois cora com uma tintura para a gente observar as estruturas que vão estar naquele local nesses exames a gente pode perceber ali uma dermatite local pode observar a cantose difusa paraqueratose focal e também a gente pode observar queratinócitos bordeados por neutrófilos que na literatura elas são denominadas células de estanque então essas características todas essas características elas trazem aí para o diagnóstico das doenças bolhosas e é importante até tem um trabalho que eu acho que vou até mandar para vocês de um de um colega que ele fez ali ocorrência de pênfigo folháceo em cães tá tentando ali padronizar em relação às raças né os tipos de raça tá então ele encontrou por exemplo com uma prevalência maior as raças coca-spen dashi-houd pudro akita e liasa-aps tá então lembra que a gente comentou anteriormente falando sobre a predisposição genética predisposição racial tá então esse ponto é importante para a gente também e dando continuidade a gente vai falar de outra doença autoimune dermatológica que é o lupus eritematosistêmico que pode atingir aí diversas espécies e a gente traz o destaque para cães e equinos tá é uma doença bastante descrita por humanos né em seres humanos tá e ela vai ter aí como etiopatogênese e o desenvolvimento de autoanticorpos contra estruturas nucleares diferentes e lesões polimunocomplexos tá é o lupus ele ele é uma síndrome bastante complexa tá que ele vai apresentar é vários sinais múltiplos tá no organismo animal tá é e quando a gente fala da da sua patogênese a gente tem até ali pra que tenha essa anormalidade do sistema imunológico do principalmente do linfócito T a gente tem nenhuma fatores predisponentes que podem ser o uso de fármacos infecções virais infecções genéticas e até mesmo defeito na apoptose como a gente comentou anteriormente tá e aí com essa com essas lesões bastante consistentes né essas lesões primárias eu posso ter ali a normalidade né do sistema imunológico tá atividade excessiva do dos linfócitos B e com isso eu vou ter a apresentação dessas lesões tá então é uma doença que tem um caráter progressivo tá e uma coisa que a gente normalmente observa nessa doença tá é essa presença desses anticorpos antinucleares tá que a gente traz aí como símbolo tá que a gente fala de anas tá isso vai ser extremamente importante para o exame histopatológico tá dentro dos sinais clínicos a gente tem dois tipos principais que é o tipo discóide e o tipo cutâneo onde os animais podem apresentar alopecia despegmentação eritema descamação do plano nasal ou periocular nas junções mucocutâneas e nos condutos auditivos externos tá então vocês percebam aí esses pacientes né esses animais que tem que tem grande parte desses sinais clínicos que a gente comentou anteriormente mais uma vez a gente remete são animais que normalmente tem um caráter crônico que já passou por vários tratamentos dermatológicos e decidiu se investigar um pouquinho mais nessa pra saber que a normalidade dermatológica é essa tá todavia lembrando né no exame clínico no histórico do animal na anamnese do animal a gente tem que não pode deixar essas doenças autoimunes como última escolha a gente tem que sempre tá caminhando junto pra se fazer um diagnóstico mais rápido possível e a gente fazer com que o animal melhore o mais rápido possível tá em relação ao diagnóstico normalmente se trabalha em um exame histopatológico tá e a gente traz pra vocês aí que há critérios pra esse diagnóstico para o lupus eritematoso sistêmico aí o o leis tá então primeiro a gente tem que observar os sinais clínicos a gente tem que verificar aí a característica clínica do animal tá então as lesões características muitas vezes esse animal pode apresentar também alterações a nível articular ele pode ter uma poliartrite pode ter anemia hemolítica pode ter proteínura pode ter trombocitopenia e o principal além desses achados dos sinais clínicos a gente realizar o teste de anticorpo antinuclear positivo então aí é o teste positivo para ana tá ou então o teste positivo para células de lupus eritematoso positivo que é o teste positivo para células ne tá então esses dois imunodiagnósticos acabam sendo importantes para a gente poder fechar o diagnóstico desses animais tá é e mais uma vez como há bastante coisa na literatura humana tá de pacientes humanos tá eu até sugiro que vocês façam uma leitura mais aprofundada sobre essa doença também a nível é é de pacientes humanos tá a gente sabe que a gente não é o foco aqui tá mas que a gente possa entender aí melhor a etiopatogênese tá outra doença interessante para a gente trazer para vocês é a síndrome uvio-dermatológica tá essa síndrome ela acredita-se que seja decorrente de uma afecção autoimune mediada por linfócitos T contra os melanócitos da uvia e da pele então é é uma doença dermatológica mas aí ela pode estar evoluindo aí para nível é tendo aí caráter oftalmológico também como sinais clínicos aí o animal pode apresentar oveite de pigmentação cutânea generalizada então a gente observa aí o que o animal ele pode ter poliose ou vitiligo lembrando que poliose é referente a pelos tá e vitiligo é referente a pele tá o animal pode apresentar de alocamento de retina úlceras e até mesmo cegueira como vocês podem ver na imagem esses animais com esses sinais clínicos que a gente comentou anteriormente tendo como destaque na figura 35.5 o animal com opacificação ocular com presença de alopecia e despegamentação do plano nasal é uma doença que a gente tem que fazer uma observação bastante importante nos sinais clínicos para que a gente não confunda com outras doenças também e para o diagnóstico o exame estopatológico ele é extremamente importante onde a gente pode observar a presença de linfócitos plasmócitos e macrófagos no local e essa infiltração ela pode ser bastante difusa inclusive ser observada na ouvia do animal muitos desses macrófagos a gente vai observar inclusive a melanina fagocitada e essas lesões cutâneas elas vão consistir em infiltração por essas células mononucleares na junção dermoepidérmica então esses exames estopatológicos é extremamente importante para a gente poder fechar o diagnóstico do animal outra doença bem interessante aí a gente sai um pouquinho das doenças dermatológicas é a miopatia mastigatória autoimune a miopatia mastigatória autoimune ela também acomete bastante cães tá ela também é conhecida como MMM é bom que é fácil para você decorar que essa sigla significa miosite dos músculos mastigatórios eu já atendi um animal com com essa doença inclusive foi bastante interessante a gente receber e ver esses sinais clínicos tá e que como eu falei anteriormente para vocês na clínica no histórico ele tem que ser levantado o mais rápido possível tá eu vou já falar um pouquinho mais desse caso para vocês tá então essa doença ela se apresenta ali como um distúrbio imunomediato com antígeno proteína C que é caracterizado pela produção de anticorpos que vão ser direcionados contra as fibras do tipo 2M esse tipo de fibra são as que constituem os músculos responsáveis pela mastigação com isso o animal ele vai ter ali uma dor atrofia e inchaço desses músculos desses músculos mastigatórios e ele vai ter como principal característica a dificuldade de abrir e fechar os maxilares ou seja ele vai ficar ali como se fosse um trismo ele vai ficar ali com a boca bem fechada ou totalmente fechada e ele pode mostrar lesões oculares como conjuntivite ou choftalmia no caso que eu atendi o principal histórico e relato do proprietário do doutor foi que o animal não estava conseguindo abrir a boca ele não estava conseguindo comer não estava conseguindo beber água mas ele estava normal ativo brincando pulando e ali se pensou em um trauma se pensou em várias coisas por parte do doutor só que quando a gente observou que realmente se tratava de uma contração de maneira bastante firme da boca do animal então já se olhou e suspeitou da MMM e essa característica ela pode apresentar de um dia para a noite só que é importante a gente ter ali um diagnóstico diferenciais também uma doença que vai que apresenta algo parecido é o tétano causado pela bactéria clostridium tetane que ela vai ter ali a liberação de toxinas que podem causar também essa característica só que normalmente no caso do tétano ele é sistêmico ele não é local como a gente observa no caso da miopatia mastigatória autoimune ou miocidio dos músculos mastigatórios então foi um caso bem interessante da gente ter atendido o animal como vocês podem perceber ali até de um relato de caso do colega Araújo o animal ali com atrofia dos músculos da face com amplitude das aberturas da boca reduzida como eu falei para vocês o paciente que eu atendi ele não conseguia abrir a boca nem a gente forçando nem fazendo movimento de abertura ele não conseguia abrir a boca e com o tratamento não é muito foco da aula de hoje mas com o tratamento o animal ele retorna a vida normal tanto que vocês veem o mesmo animal aí na figura 2 com amplitude da boca já normalizada o tratamento inclusive quando a gente compara com outras doenças como o tétano por exemplo o animal ele vai estar ali com essa tetania vai estar ali com essa contração praticamente no corpo todo do animal e vai ser progressivo então é importante que a gente ao acompanhar esse paciente ao acompanhar esses sinais clínicos a gente veja que não está progredindo esse processo de contração como diagnóstico ele pode ser clínico ou por meio de de biópsia tá então na biópsia a gente consegue encontrar detectar e detectar essas monoglobulinas dentro desse exame tá uma coisa importante que eu acho que eu acabei não comentando é que algumas raças de cães elas podem ser mais predisponentes tá no caso a gente traz aí com destaque a a copia spene e a cavalier spene tá e mexiços dessa dessa raça também tá uma doença bastante interessante também é a poliartrite autoimune a poliartrite autoimune ela vai ter ali como etiopatogênese a deposição de monoglobulinas ou imunocomplexos nas articulações do animal então aí é uma doença osteoarticular tá vocês podem perceber ali na imagem a presença de neutrófilos de linfócitos B e de imunocomplexos reagindo a células do organismo animal ao tecido animal e vocês veem ali a erosão dessa cartilagem e presença de filamento de fibrina nesse local esses animais podem apresentar ali uma sinovite tá e essa sinovite pode apresentar a presença de linfócitos e neutrófilos nesse local e como outras doenças autoimunes é possível que alguns estímulos sejam realizados para que essa doença ocorra infecções bacterianas persistentes traumas persistentes pode causar esse desequilíbrio do sistema imunológico nesse local o diagnóstico ele é o diagnóstico clínico tá os critérios para esse diagnóstico a gente pode observar ali dor articular ergencimento no local principalmente ao toque ou a marcha desse animal principalmente após período de inatividade animais que ficam parados muito tempo e quando se levanta ele acaba sentindo dor edema no local também importante a presença de fluido sinovial estéreo ou seja eu posso fazer a coleta desse líquido sinovial e eu percebo que não tem infecção bacteriana infecção viral qualquer tipo de infecção no local então a gente percebe ali que o problema realmente é autoimune e também animais que tem uma certa cronicidade vocês veem que doenças autoimunes a gente fala muito de doenças crônicas então é importante que a gente tenha essas informações do tutor dos proprietários para que a gente possa diagnosticar da melhor maneira possível então várias espécies podem ser acometidas por essa poliartrite autoimune equinos caninos felinos e essas espécies elas tem que ser o mais rápido possível diagnosticadas para que esse processo não evolua então normalmente quando a gente fala muito de osso de articulação a gente está falando de dor então o animal vai estar sentindo bastante dor por conta dessa doença e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a trombocitopenia autoimune então quando a gente fala de trombocitopenia eu vou ter ali uma diminuição da a presença de plaquetas por conta da presença desses anticorpos contra esses antígenos plaquetários então os animais normalmente vão apresentar sinais clínicos hemorrágicos porque a função da plaqueta principal é realizar ali a agregação plaquetária é que é uma resposta do organismo para casos de hemorragia então o animal ele vai apresentar hipotecas múltiplas na pele na gengiva nas outras membranas da mucosa e na conjuntiva então pode ocorrer casos de epístates ou seja o sangramento nasal e esses cães podem apresentar também melena e hematúria nos sinais clínicos é algo bastante interessante importante a gente entender que a nível de diagnóstico normalmente a gente vai pensar ali que o animal está com uma intoxicação ou ele vai ou é por uma hemoparasita é por uma erlíquia na plasma enfim por por uma doença é que vai causar essa tromocitopenia tá mas nesse caso é a nível de é uma doença autoimune então no diagnóstico a gente vai observar o hemograma tá então o animal vai estar ali com anemia baixa a gente vai observar a as plaquetas ali com nível bastante baixo e também a gente pode observar a presença dessas imunoglobulinas na imunofluorescência direta tá aí eu trago pra vocês mais uma doença é a nível de sistema circulatório que é a anemia hemolítica imunomediata nessa doença a gente vai perceber que os anticorpos anti-eritrocitários ou complexo imunológico eles vão se ligar à membrana desses eritrócitos e vão causar hemólise destes tá é intravascular e extravascular percebam até na imagem ali da direita a lise é a destruição dessa desses eritrócitos como sinais clínicos o animal pode ter ali intolerância ao exercício apatia anorexia taquipineia dispineia vômito diarreia também pode apresentar poliúria polidipsia mucosa pálida taquipineia esplenomegalia hematomegalia febre linfadenomegalia e quiterícia hemoglobinúria bilirrubinúria também são comuns e podem ser observadas então vejam que são sinais que são que podem ser de várias doenças também só que quando a gente vai para o diagnóstico fica fica mais fácil descartar algumas possibilidades tá no diagnóstico a gente vai fazer o hemograma no animal vai observar ali o hematócto bastante baixo tá é e não só o hematócto mas também a presença a diminuição desses eritrócitos no organismo animal dá até para fazer ali um exame de extensão sanguínea que a gente fez de esfregar sanguínea e observar também a característica desses eritrócitos além disso a gente pode fazer o teste de imunoglobulina direto onde a gente pode observar aí imunoglobulina G e imunoglobulina Z então como vocês percebam aí o animal ali com presença de quiterícia na mucosa oral e somente essa característica somente esse sinal clínico ele não é o suficiente para fechar o diagnóstico a presença de quiterícia pode aí trazer inúmeras doenças para a gente para se pensar a nível de diagnóstico mas quando a gente vai aprofundar um pouquinho mais a gente percebe que o diagnóstico ele pode ser feito também com o auxílio desses testes e desses exames tá e essa doença ela é mais comum tá em fêmeas caninas de meia-idade e as raças que tem predisposição é a coca spain o poldo e chip dog mais uma vez aí a importância de saber um pouco sobre a predisposição dessa racial dessas doenças então a gente finaliza a aula de hoje tá a gente trouxe para vocês algumas doenças auto-imunes tá o teaser tem outras mais eu sugiro até que vocês façam ali o mesmo esquema que eu fiz né pegar a doença colocar ali etipatogênese colocar sinais clínicos e a forma de diagnóstico e peço que vocês façam realmente a leitura de maneira bastante efetiva porque no final dos contos a gente entendeu estudou bastante a questão molecular questão celular da imunologia e agora é importante que a gente compreenda como isso vai se dar no organismo animal tá então a leitura do material de apoio é extremamente importante tá e eu procurei trazer para vocês algumas doenças para que vocês entendam que as doenças auto-imunes elas podem aparecer em diversas partes do organismo animal tá eu trouxe para vocês doenças dermatológicas doenças oftalmológicas doenças circulatórias doenças osteoarticulares então percebam que as doenças auto-imunes elas vão estar ali elas podem apresentar localmente o animal pode apresentar mais de um tipo de doença auto-imune e entender esse processo é extremamente importante para que a gente faça um bom diagnóstico e uma boa conduta clínica para o animal tá então eu trago para vocês aí uma fase uma fala do Fábio de Mello é uma fala bastante motivacional e bastante importante para que a gente saiba que o intuito do médico veterinário clínico é realizar a clínica desse animal é realizar a terapêutica desse animal mas a gente tem que ter uma base para isso tem que ter bastante estudo bastante leitura e bastante dedicação tá então o Fábio de Mello fala o seguinte para a gente a vida requer cuidado os amores também flores e espinhos são beleza que se dão juntas não queiram uma só elas não sabem viver sozinhas quem quiser levar a rosa para sua vida terá de saber que com elas vão inúmeros espinhos não se preocupe a beleza da rosa vale o incômodo dos espinhos então com isso desejo para vocês uma boa aula e boa leitura do material de apoio